Boa tarde, pessoal! Meu nome é Warley Ribeiro, sou advogado criminalista e no vídeo de hoje eu irei discorrer a respeito do seguinte assunto. Quais são os limites legais para se fazer customizações e modificações de armas de fogo no Brasil? Vamos ao vídeo de hoje, pessoal! Então vamos lá, pessoal! Antes de começar o vídeo, eu gostaria de contar com a sua ajuda para que você se inscrevesse e curtisse esse vídeo. Esta ação é muito importante para que o YouTube venha a impulsionar esse vídeo e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Mas antes de mais nada, eu gostaria de indicar alguns vídeos do canal para vocês. Se você tem alguma dificuldade ainda na questão de posse e porte de arma, eu recomendo que você assista a esse vídeo aqui. Esse vídeo já conta com mais de 90 mil visualizações na plataforma. Agora, se você tem alguma dificuldade na questão da declaração da efetiva necessidade, você vai encontrar ajuda muito relevante nesse vídeo aqui. Onde eu ajudo na questão da formatação da declaração da efetiva necessidade, tá bom? Então vamos lá, pessoal! Primeiramente, nós devemos aqui diferenciar a questão da customização da modificação. A questão de customizar arma de fogo está mais inerente a questões estéticas, tá bom, pessoal? Ainda que se mexa no gatilho, ainda que se faça um alívio ali no ferrolho, você não altera a essência da arma. A arma continua a mesma, tanto no seu calibre quanto no seu funcionamento, tá bom? Porque existem restrições que são inerentes a calibres e restrições que são inerentes aí à questão do funcionamento, tá bom? E existem também restrições que estão ligadas à questão de tentar dissimular ou escamotear a arma de fogo, né? Fazendo aí com que a pessoa enxergue um objeto e, na verdade, aquilo se trata de uma arma de fogo. Isso é vedado pela lei 10.826, que é o vulgo Estatuto do Desarmamento. E onde está essa vedação? Essa vedação, pessoal, está no artigo 16, que trata aí dessas questões de vedações a modificações, entendeu? E o que traz essa norma? É vedado, pessoal, a modificação que faz com que essa arma tenha características de um armamento de uso restrito ou proibido. Então, vamos lá um exemplo aí, o CAC, né? O CAC padrão, tático, né? Aquele CAC ali que usa calça-carro, né? E a G2C aí com alívio no ferrolho e mira holográfica. Ele foi lá no camarada pra fazer a customização e, com total desconhecimento da lei, né? Fez ali a modificação do gatilho, que é legal. Fez ali também o alívio no ferrolho, que é legal. E comprou aí um kitzinho no mercado livre que faz com que a G2C dê rajada. Proibido, pessoal, não pode, né? Questões aí de armas aí que são automáticas, são vedadas aí as forças armadas e forças auxiliares, né? Questão aí da polícia militar e também a polícia judiciária, que é a polícia federal e a polícia civil, tá bom? Nós, pessoal, que somos civis, nós não temos autorização de usar arma que tem o seu funcionamento aí na questão automática. Ou seja, com um aperto no gatilho, ela faz vários disparos, né? O vulgo rajada, né, pessoal? Pra todo mundo ter entendimento. Então isso, pessoal, é vedado pela lei. Não pode, tá bom? Então, e também de acordo com o artigo 16, você também não pode dissimular uma arma de fogo, escamotear essa arma de fogo a ponto de torná-la imperceptível ali aos olhos de um leigo, né? Até mesmo aos olhos de um perito, a lei traz essa definição. E o que vem a ser isso, pessoal? Essa questão aí dessas canetas, onde o José tá perto e ela deflagra a munição, questões aí de bengala, né? De ouvir uma bengala que faz aí o disparo, né, de um projétil, isso aí, pessoal, é proibido, não pode, né? Vamos usar também um exemplo claro que ocorria há tempos atrás. Esse exemplo que eu vou dar, essa restrição já caiu, mas é boa aqui para o entendimento aqui, nosso entendimento a respeito dessa disposição legal. Antes tinha uma vetação legal que proibia a comercialização de arma a civis de espingardas que tinham um comprimento de cano menor de 24 polegadas, né? Então, o sujeito que, ao arrepio da lei, chegava ali e cerrava esse cano, automaticamente essa arma deixava de ser de calibre permitido para um calibre respeito. Entendeu, pessoal? Então, não podia fazer isso. Hoje, essa restrição já caiu. Então, você já não mais pode incorrer aí nessa imputação legal aí que está no artigo 16 da lei 10.826, o vulgo Estatuto de Desarmamento. Só, pessoal, nesse último exemplo que eu dei, que a pessoa cerra o cano da arma, o que que acontece? Hoje, não mais você pode receber essa imputação penal do artigo 16 da 10.826. Porém, existem questões importantes aqui que devem ser relevadas em consideração, que é a questão administrativa, tá bom? No artigo 5º, cita algumas vedações aí a armas modificadas. E uma delas, pessoal, é aí a renovação do registro da arma, entendeu? Aquela pessoa que cerrou o cano lá da espingarda para ficar uma arma tática, bizuradaça, essa pessoa, ela não vai mais receber a imputação do artigo 16, porém, ela pode sofrer uma restrição administrativa do artigo 5º, onde ela pode não ter renovação, ter renovado aí o seu registro. Isso é uma questão muito relevante a ser observada. E hoje, pessoal, existe uma disposição jurisprudencial do seguinte, se eu estou aqui na minha casa e esqueço de renovar o meu registro, isso, pessoal, é jurisprudencialmente, é reconhecido como uma questão meramente administrativa, tá bom? Eu não posso incorrer aqui em um crime devido a essa situação. Porém, esta pessoa que teve o seu pedido de renovação negada, ao ser surpreendido com essa arma, pessoal, ele pode sim incorrer aí na posse ilegal de arma de fogo, que está tipificada no artigo 12 da lei 10.826, aí o estatuto do desarmamento. Então a gente tem que prestar muita atenção nessas questões aí de modificações de arma de fogo. Customização, como eu tinha dito no início do vídeo, é uma questão meramente estética que não sofre restrições legais, tá bom, pessoal? Aí questões de modificar gatilho, alívio de ferrolho, tudo isso entra na customização. Agora, modificação, onde você transforma uma arma de calibre ou uso permitido para uma arma de uso restrito ou proibido, isso, pessoal, é vedada pela lei 10.826. Certinho, pessoal? Então são essas as minhas explicações e eu vou ficando por aqui. Até mais, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho